E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como que vocês conseguem verificar, fazer a verificação e caso necessário o jumper das trilhas do conector de carga do Moto G3. O Moto G3 é um dos melhores celulares pra gente fazer troca de conector de carga, ele tem uma subplaca específica somente pro conector de carga, mas muitas vezes a gente troca essa placa e mesmo assim não funciona, o celular continua sem funcionar o conector de carga. E aí você precisa, pessoal, verificar essas trilhas aqui, né? Esses contatos aqui, na verdade. Esse aqui, esses componentes, eles ficam por baixo de uma blindagem, né pessoal? Vocês precisam remover, fazer a remoção dessa blindagem pra conseguir ter acesso a eles. E essa blindagem, vocês vão bater continuidade entre os pontos de contato do nosso conector de carga, né? Então aqui a gente tem as duas trilhas de dados, né? Dados positivos e dados negativos. Vocês podem interligar aqui, ó, nesses dois componentes, né? Três componentes, perdão. Vocês têm a trilha de ID, que é a trilha de identificação, né? Pra identificar quando a trilha tá sendo carregada no modo turbo ou coisas do tipo. Vocês podem interligar ela, bater continuidade entre esses cinco pontos aqui, tá pessoal? E a trilha principal, que é a trilha positiva, né? Que é o que vai carregar, de fato, esse aparelho. Essa trilha, ela passa por esse pequeno cara aqui antes, né? Que é um capacitorzinho, tá? E desse capacitorzinho, ela vem aqui, ó, pra esse capacitor maior. Tem alguns diodos de proteção por aqui, tá? E esses caras aqui são os caras que estão protegendo. E às vezes é eles que estão com curto, né? Às vezes um diodo ou algo do tipo abre um capacitor e aí você tem um sistema que não tá perspicilitando a carga. Então é interessante você testar a continuidade dessas trilhas e testar também, pessoal, se os componentes apresentam continuidade, né? Lembrando aqui que os capacitores não podem apresentar continuidade e que os diodos só podem apresentar uma continuidade em um dos lados dele. Então você vai utilizar a escala de continuidade do multímetro. Se você colocar o terminal positivo de um lado e o negativo aqui do outro, ele não pode apitar, né? Ele não pode mostrar continuidade. E caso você inverta aqui esses dois pontos, aí ele pode mostrar a continuidade, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso. Caso vocês precisem fazer os jumpers, vocês vão utilizar aí fiozinhos de bobina de alto-falante, né? Que são fiozinhos bem fininhos. Tem que tomar bastante cuidado na hora de passar esse fio por cima aqui desse ponto da blindagem, pois ele é condutor, né, pessoal? Então vocês precisam isolar isso daqui para não fechar um curto em cima desse estanho aqui da blindagem, beleza? Basicamente é isso. Para fazer esse isolamento, vocês vão utilizar a base, né? A base de unha normal, que a gente sempre recomenda para vocês, ok? Basicamente é isso, então, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte.